Senhoras e senhores Senhoras e senhores Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando quinta perna quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia um só ainda vai nascer quadrado São as mangas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas escolas dos senhores deputados Os fundidos dos senhores velhadores Nas perugas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, bandido, corrupto, senhores Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Ordem, bandido, corrupto, ladrão Isso não prova nada Sob a pressão da opinião pública que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento E aí então Faça-se a justiça Sorrindo para as câmeras sem saber que estamos vendo Chorando quinta perna quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia um só ainda vai nascer quadrado Somos preparando para as suas acomodações e silências Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão